Nessa 15ª questão, o examinador nos mostra um triângulo onde o H é o ortocentro dele, ou seja, o encontro de suas alturas. E ele também fala a respeito do triângulo JKI, que é formado pelos pés dessas alturas. É o chamado triângulo órtico, do triângulo ABC. E ele pergunta a respeito de propriedades desse triângulo órtico e qual dessas afirmações que é falsa. Então, vamos começar, por exemplo, com a primeira. Ele fala sobre o quadrilátero AJHK, que é esse em laranja. Ele fala sobre o quadrilátero BIHK e fala também sobre o quadrilátero CIHJ. Ele diz que cada um desses três quadriláteros pode ser inscrito numa circunferência. Ou seja, tem uma circunferência que passa pelos seus quatro vértices. Isso é verdade. Por quê? Porque analisando, por exemplo, o primeiro, a gente percebe que dois ângulos internos opostos somam 180 graus. Portanto, por consequência, o outro par de ângulos internos opostos também faz isso, porque a soma é 360. Isso é uma caracterização exatamente dessa propriedade. Ou seja, quadriláteros que têm um par e, portanto, os dois pares de ângulos internos opostos suplementares são inscritíveis em circunferências. Portanto, isso é verdade para esse quadrilátero, também para esse, porque aqui eu tenho 90 graus e aqui também, e também para esse, porque aqui eu tenho 90 graus e aqui também. Portanto, a primeira afirmação é verdadeira. E como consequência disso, a gente também consegue provar que a alternativa C é correta. Por quê? Porque ela se refere a esse quadrilátero AJHK. Em relação a ele, como a gente sabe que ele é inscritível, existe uma única circunferência que passa pelos seus vértices. E em relação a ela, perceba que KAH está associado a um ângulo inscrito aqui. Por outro lado, esse ângulo KJH também é inscrito e associado ao mesmo arco. Portanto, a gente tem a certeza que eles têm medidas iguais. Por quê? Porque ângulos inscritos correspondentes a um mesmo arco medem o mesmo valor. Então, o ângulo KAH, que é esse daqui, mede o mesmo que KJH. E, portanto, a alternativa C também é verdadeira. Em relação ao item B, ele fala que AI, ou seja, a altura, CK essa altura e BJ essa altura, bissectam os ângulos internos do triângulo órtico. Isso é verdade, porque um resultado famoso diz que em relação a triângulos acutângulos, ou seja, de ângulos internos menores do que 90, o que nos parece ser o caso da figura, a gente vai confiar nela porque ele está perguntando a respeito dessa figura, o ortocentro do triângulo é o centro da circunferência inscrita ao triângulo órtico. Portanto, como é o centro da circunferência inscrita, significa que JH, IH e KH são partes das bissetrizes desses respectivos ângulos internos. Então, a alternativa B também é verdadeira. Em relação à alternativa ECO, ele fala que de todos os triângulos com vértices nesses três lados, é o triângulo órtico, aquele de menor perímetro. Isso já é um pouco mais delicado de provar, mas também é um resultado famoso relativo a triângulo órtico. Eu procurei no Google, é o chamado Teorema de Fagnano, que foi publicado em 1775. Um teorema bem antigo, bem interessante, e, portanto, a afirmação falsa é delta. Agora, mesmo que, eventualmente, vocês não soubessem esse resultado e se sentissem um pouco inseguros em relação às primeiras três afirmações, a verdade é que, pela figura, é fácil desconfiar que o circuncentro, ou seja, o centro da circunferência que circunscreve o triângulo órtico, não é, no caso da figura, o ponto H, não poderia ser. Então, daria para perceber que a alternativa procurada é delta, mesmo que, eventualmente, vocês não tivessem segurança absoluta nas demais. Tchau, 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 tchau.